Um incêndio foi registrado em uma casa no bairro Vila Pretas, em Governador Valadares. Vizinhos ajudaram a apagar as chamas com água e extintores. O curioso nessa ocorrência é que a residência é de um policial militar reformado. Segundo a polícia, cinco jovens seriam os responsáveis pelo ato infracional. A delegada de Polícia Civil, Lilian de Calles, gravou um vídeo. Esses cinco adolescentes foram acompanhados pelos responsáveis legais e a princípio a gente tomou depoimentos de todo mundo, de todos eles que, em suma, informaram mesmo que foi um ato de vandalismo. A princípio não tem um fim específico de retaliação ou alguma coisa assim com a vítima. Isso foi no primeiro momento, a gente apurou isso aí, mas o procedimento vai ser encaminhado pela delegacia, que tem atribuição para continuar as diligências e os adolescentes foram, inclusive, compromissados juntamente com o responsável legal a comparecerem à promotoria da infância e juventude em data previamente agendada, que também é uma determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente quando eles se envolvem em atos infracionais. Esse agendamento é feito e o responsável é obrigado a apresentar esse adolescente. Então, a princípio, a gente, como você falou, eles com fogos jogaram dentro do quintal da vítima e acabou que o toldo, que é de um tecido inflamável, ele começou a pegar fogo, mas, graças a Deus, o vizinho viu e foi contido, então não houve maiores danos, a não ser mesmo do toldo. E a vítima também compareceu à delegacia, prestou depoimento e esse procedimento agora vai continuar com a delegacia responsável pela finalização das investigações.